Tuca, vamos fechar o balanço do mês, porque este mês a academia está mais negativa que a bunda de Miltinho, hein? Ah, eu não tô com cabeça, doutora Márcia. Ninguém nessa academia lembrou que dia é hoje? Ah, é o dia dessa maldita zumba, né? Olha, sinceramente, eu quero saber quando foi que as academias abandonaram a lamberóbica pra entrar nessa desgraça de zumba. Olha aí, ninguém lembrou do meu... Aniversário? Tu lembrou? Claro que não. É que eu peguei seu documento recentemente pra tirar a copa e vi. Aliás, precisamos conversar sobre essa foto, hein? Parece que você obturou os dentes da frente com uma britadeira e depois chupou um picolé de tamarinhando. Tem que trocar, filha. Doutora Márcia, eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Então não diga, porque pode ser um caminho sem volta, hein? Eu te amo! Quer comemorar meu aniversário comigo? A gente pode passear, comer coisas gostosas, ter um dia feliz. Dia feliz, Tuca, você tá louca? Dia feliz pra mim tem a ver com o cemitério, querida. Desgraça, chuva de dinheiro. Gente feliz, aniversário me deprime. Para com isso, hein? Ai, credo, como assim? Tu nunca comemorou um aniversário seu? Olha aqui, Tuca, sabe aquela foto horrorosa? Da criança atrás de um bolo de ameixa soprando a velhinha de sete aninhos? Já sei. Tu nunca teve isso? Tive. Mas o meu bolo era de isopor. A minha festa era de 12 anos e eu estava deprimida porque o meu aniversário havia sido seis meses antes e a minha mãe não lembrou. Tadinha. Ai, isso não te traumatizou? Traumatizou? Eu lá sou mulher de trauma, Tuca. Trauma pra mim é vitamina C, só me deixa mais forte. Não tá aparecendo, viu? Eu tô ótima. Você acha que eu vou ficar triste só por causa de uma história boba dessa? Ninguém... Ninguém da minha escola inteira apareceu na minha festa. Ninguém. Doutora Marcia, isso é uma emoção? Não. Tu tá chorando. Eu tenho sudorese no olho. Ai, tu quer um abraço? Eu quero uma perna quebrada. Deve doer menos do que isso que eu tô sentindo. Não, Tuca. Você também foi abandonada pelos seus amigos. Você tá mais sozinha que o Jack do Titanic tentando subir naquela porta que a gente sabia que dava pra ele subir. Maldita Rose! Ninguém ama! Ei, parou! Ai, obrigada. Minha cota de choro passou. Menina, é ridículo mesmo ver alguém chorando, né? E você, engole o choro. Vambora, academia guerreira. Vambora fechar o balanço da academia. Vamos trabalhar que a gente ganha mais. Eu tô péssima. Eu tô destruída. Eu tô congelando, Rose. Olá, gente linda! Ah, olá pra vocês também. Eu vim aqui anunciar que os finalistas do concurso Comerciante do Ano são a mercearia do seu Xang e, surpreendentemente, com muitos votos que eu não sei de onde vieram, talvez seja por pena, a Academia Uda! Eu sabia! Eu vou ganhar essa bagaça, cara. Quer dizer, mano do céu, da hora. A gente vai levar esse rolê. Aí, gostaram? Minha cria. Vamos começar, então, o nosso quiz show. O Comerciante do Ano do Bom Retiro. Porque o Bom Retiro é o mundo. Mundo! O Bom Retiro sou eu. Eu! Daqui, eu tô falando aqui. É ela! É isso. O Bom Retiro é você, são vocês, você não. Olha aqui, Odete Regina. Não posso olhar agora, não trouxe meus óculos. Ei, preparados? Quem não estiver, dane-se! Bom, vamos lá. A primeira pergunta vai para o Sr. Xang. Sr. Xang. Sim? Quantos anos tem o Bom Retiro? Bom Retiro? É. Eu não sei. Eu sei, eu sei, eu sei. 140 anos! A Tuca acertou. Agora vai fazer perguntas mais difíceis. É, ó, não preciso nem de ficha. Vai para você, Tuca, que está tão espertinha, né? Qual é o nome da minha mãe? Gente, mas isso não vale. O que isso tem a ver com o Bom Retiro? Tem tudo a ver. Ela é a mãe da pessoa mais importante do bairro. Eu aposto que o Sr. Xang sabe. Eu aposto que ele não sabe. O nome é de sua mãe? Da minha mãe. Sua mamãe? Minha mamãe. Apresentei mamãe para você ontem. Vai. Esqueci! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Eu vou fazer agora... É, não valeu. Eu que mando. É, eu vou fazer agora uma pergunta que vai valer o dobro de pontos. E quem acertar, vence essa etapa. Qual é a data de nascimento do dono da mercearia chinesa do Sr. Xang, no caso, Sr. Xang? O que é isso, gente? Isso é robo! Quer processar? Quero. Dia 12! 12? Julho? Oi, Julho? Ano? O ano? Esqueci de novo! Cadê Milton? Também tem shake em choque. Vem cá malhar com os fortes, que ainda não são fortes, mas logo ficarão. O que eu estou filmando é o antes. Agora é malhar! Gente, tem alguma coisa estranha acontecendo, hein? Eu tô me sentindo bem! Que estranho! Bora! 5, 6, 7, 8! Me acompanha! 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 Proibidona, proibidona, levando o chão a tropa te aciona. Proibidona, proibidona, não avança a mais safadona. Ai, Bruno, o que que tem em você? Não sei, não sei. Tô me sentindo proibidona. Vamos malhar! Olha, eu tô piscando! J.T. Eu nunca tinha reparado que vocês são todos gatos. Que gata! Ai, que estranho. Ai, estranho o que tá acontecendo aqui. Bruno! Oi! Ô, Perguntinha! Pergunta! Onde é que você pegou essas garrafinhas? Comprei tudo! Que bom, Kelly! Mas depois eu coloquei lá na geladeira da cantina, pra gelar um pouquinho e trouxe pra cá pra gente tomar. Ah, não! Eu coloquei o Milton Seik na garrafinha do Seikenshoca que tava lá na geladeira. Ah, então quer dizer que a gente tomou o Milton Seikenshoca? Ah, o que que tinha lá dentro? Ai, gente, nada demais. Leite, ovo, uma bala de milta. Ah, então é que não é uma coisa tão grave assim, né? Ah, também tinha os remezinhos da doutora Márcia. Doutora Márcia? Um pouquinho só disso? O frasco inteiro! O frasco inteiro! Eita! O quê? Os meus remédios são todos vencidos! Ah! E agora? Calma! Agora é só esperar passar! É só esperar passar! E não é possível que a gente enlouqueça tanto! Claramente foi uma fala precipitada. Hoje é um dia muito especial e cheio de amor aqui na Academia Milton. É o dia do Xaveco Fitness! Hoje quem tem boca vai beijar. Kissy, kissy! E os alunos novos que participarem não vão pagar a matrícula. Sou muito fada sensata. E o casal vencedor vai ganhar um jantar romântico no restaurante vietnamita, o Bafa. O Bafo? Nossa, que romântico. Ai, gente, quem teve essa ideia horrorosa? Eu é que não fui. Parou vocês que eles estão aqui para chavecar o Bruno. Aluno. O aluno, o aluno, um aluno com outro aluno. Bora começar. Primeiro, a gente vai escolher os pares. Na sorte, hein? Nada marcado. Tudo aleatório e tudo misterioso. Vamos lá. O primeiro nome é... A Duka. E ela vai ficar com quem? Dugu, 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 dugu. Oh, Bruno! Algo me diz que numa caixinha só tem Tuca e na outra só tem Bruno. Querida, essa votação está mais falsa que dente de ex-BBB, hein? Não imagina. Jamais faria isso. Ora, ora, ora. Se não é o doutor com o jaleco mais encolhido da Academia. O que você fez, hein, querido? Jogou esse jaleco na máquina de secar e deixou lá por dias? Ai, Binho. Eu não tenho máquina de secar e muito menos a de lavar. Você sabe por quê? Porque eu não acho ecologicamente correto, sabe? Então eu costumo lavar minhas roupas enquanto estou tomando banho e eu coloco pra secar no chão. Rodrigo Hilbert da Medicina. Que chique. Vai dizer que você também construiu seu próprio forno pra sapão? Olha, bem que você adivinhou. Eu construí o forno lá de casa, inclusive meu pai que me ensinou. E é formado aonde? Em que escola? De atores? Wolf? Do grupo Nós do Morro. Você conhece? Eu tô brincando. Na Universidade de Medicina, que eu sou... Eu sei muito bem que pelo peitoral aí, doutorzinho, o seu tipinho quem é? Um stripper fantasiado de médico. Eu conheço esse filme. Na verdade, eu conheço todos os filmes do gênero. Segura no meu termômetro, um clássico. Assisti. Tem também o outro, mostra o seu bisturi. Um, dois e três. E todos, todos. Binho, Binho, Binho. Na verdade, eu tô aqui na Academia, eu tô pra ajudar os alunos da academia. Olha, sinceramente, eu acho que você tá com esse seu mau humor meio alterado aí justamente por causa dessa dor aí no seu ciático. Eu conheço, meu amigo, eu também tenho isso. Olha, posso tocar nesse teu ciático aí? Vem cá, vem cá, vem cá. Por favor. É, realmente eu tenho uma dor no ciático que é muito difícil de solucionar, ninguém acha o ponto. Porque é uma coisa de família. Família! Gente, aí, achou o ponto. Ah, isso que... Ah, meu, eu achei o ponto, né? Você está no... Aí, encontrou, você encontrou. Isso que... O que que é isso? Que cena mais linda será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Ah, que casal, gente? Que lixo. Você está de brincadeira. Então é aqui o seu... Merda, esqueci. Eu não tenho 50 reais. É muita humilhação ser corno e ser pobre no mesmo episódio. Olha, gente, o que que está acontecendo aqui? Me explica. Nada disso que você está pensando. Eu estou pensando em tanta coisa. Porque os meus pensamentos, eles são safados. Então, assim, eu olho para vocês e quero matar vocês. Mas, por outro lado, eu olho assim... E vocês são tão bonitos, né? Que eu fico pensando, sei lá, né? Em trisal, na monogamia. Essa coisa... Onde come um, come dois. Onde come dois, come o bonde. Mas isso não vem ao caso. Ele estava pegando no meu ciático. Eu vi! Então, quer dizer que eu não posso me consultar com esse doutor gostoso. Mas vocês podem ficar aí de broderagem medicinal. Broderagem medicinal não é uma vertente da medicina. Isso nem existe. É a segunda coisa, amor. Você me conhece. Eu não sou um pulha. O que que é pulha? 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 Ah, Binho, pelo amor de Deus. Eu não consigo nem discutir com você. Eu começo a falar com você, termino com o Machado de Assis. Eu não entendo nada que você fala. Gente, olha, faz o seguinte. Eu vou me retirar e vou deixar vocês dois no drama de vocês. De casal, não trisal, tá? Com licença. Mas...